Você de casa, seja bem-vindo à roda de samba do Grupo Nossa História. A partir de agora, pagode, samba, a gente vai dar uma variada, cantar algumas músicas que a gente costuma tocar em aniversário também, em festas particulares. De tudo um pouquinho, espero que você curta. Não esquecendo de agradecer, claro, o apoio do Governo do Estado do Pará e da Fundação Cultural do Pará. Nós vamos de música, que a gente está aqui para isso. Vamos embora, Jorge Neto. Você que está apaixonado, pega na mão da madame aí. E canta no ouvido dela essa declaração de amor. Olha só. Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer O amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais Eu descobri que a vida é mais Que com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Bem que podia acreditar Te vejo faltava Meus olhos podem ver Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Primeiro a gente Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance Me dê a chance de te proteger Te abraçar E te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais Que com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Não vou ficar mais com ninguém Bem que podia acreditar Em vez de faltava Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra gente Pra gente Que podia acreditar De vez de faltava Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Nesse palácio Nesse palácio Vamos lembrar Do real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não Faz mal não Noites Noites e dias se completam No nosso amor E onde eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a roupa pra você E na maior opção E na maior opção De amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Não vem agora Nessas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo Não, 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 não Será que você Não é nada que eu penso Que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noites e dias se completam No nosso amor E onde eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a roupa Pra você E na maior opção De amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer O meu prazer O meu prazer O meu prazer Não vem agora Essas insinuações Não vem não Dos seus defeitos Ou de algum medo Normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz Não me faz mal não Noites e dias se completam Nosso amor E onde eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a roupa Pra você Minha maior Versão de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Assim que o dia amanheceu lá O mar alto da paixão Dava pra ver Dava pra ver O tempo ruim Cadê você Que solidão Esquecerá De mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vai crescer Sem você chegar Longe Longe de ti Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe O que eu sofri Amar é um deserto Amar é um deserto Seus demores Vida que vai na cela Dessas nuvens Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Vem me fazer feliz Porque eu te amo Eu só Sei viver Se for Você São canções lindas É Assim que o dia amanheceu lá No ar alto da paixão Dava pra ver O tempo ruim Cadê você Que solidão Esquecerá De mim O fim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nem vai crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe O que eu sofri Amar é um deserto E seus demores Vida que vai na cela Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você Você Desargo em mim Eu Oceano Esqueço O que Amar É Quase Uma dor Sua Se Sã Sem Viver Se Fo Sem Só sei viver se for um voo. Tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu-tchu. Não estou disposto a esquecer seu gosto de vez. E acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu. Agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber. Jogue suas mãos para o céu. E agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de... Tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu. Não estou disposto a esquecer seu gosto de vez. E acho que é tão normal. Se acaso tiver quando fica em vez. Mas eu não sei se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. E, hein, né, nem se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Toda uma casinha de sapê Jogue suas mãos pra você E agradeça a casa que tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Toda uma casinha de sapê Tchu-tchu-tchu 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 Correndo abrindo as tuas canções Você em casa, no trabalho, onde quer que seja Canta com a gente Vem! Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando o meu mel Desperdiçando o meu mel Devagarinho, flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi teu nome por amor Em um corte nome beija-flor Não responda nunca Não responda nunca, meu amor De jeito de não sentir dor Prendi o cheiro a reta O mundo amor Agora vou lá Prendi o choro a gravo O mundo amor Vamo mudar de música Vamo mudar de música Pra galera que tá em casa Muita com a gente Vamo mudar de música Quantas palavras Quantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho Um batom Vamo mudar de música Vai me estrelar Iluminando Toda essa cidade Como o céu de luz neon Seu brilho silencia Todo o som Às vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso Em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas Na escuridão Espero você voltar Espero você voltar Pra Saigon Tantas palavras Meias palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho Com batom Seu brilho Seu brilho silencia Seu brilho Seu brilho silencia Na escuridão Na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Pra Saigon Pra Saigon Essa é a roda de samba do Grupo Nossa História Mandando um pouco de MPB aí Novelas Lembrando algumas músicas A gente gosta muito dessa linha Inclusive tem a música do Encontro das Águas Que é uma música que a galera pede muito pra nós Verdade Não esqueça de seguir o nosso história No Instagram, isso é importante pra nós Não esquecendo do nosso história No nosso Instagram, arroba a nossa história PA Nosso Facebook Grupo Nossa História Pará Não esquecendo sempre de agradecer O apoio do Governo do Estado do Pará E da Fundação Cultural do Pará Vamos de Encontro das Águas Vá! Jorge Neto Pela Vila Negócio Jorge Aragão Jorge Vecilo Gravaram O Encontro das Águas Sem querer Me perdi tentando te encontrar Por te amar demais sofrer Amor Me sentir traído e traído Fui com o Noel Sem saber que entre o bem e o mal Deus criou um laço de quem viverá o lado do céu A paixão A paixão veio assim Afluente e sem fim Eu que não deságua Eu que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Eu que não deságua Eu que não deságua Eu que não deságua Nesse amor Hoje vai pra nunca mais voltar Como faz o velho pescador Quando sabe que é a ver Onde nós Foi buscar o que já viu Tati Quis gritar mais seguro De chorar mais consegui Sorrir A paixão veio assim Afluente e sem fim Eu que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Eu encontro das águas A paixão veio assim Afluente e sem fim Eu que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Eu encontro das águas Quem eu sou Pra querer Entender O amor Quem eu sou Pra querer Entender O amor Você que tá em casa Essa é a roda de samba Da nossa história Sem lhe conhecer Sentir uma vontade louca De querer você Nem sempre se entende As loucuras de uma paixão Não tem jeito não Olha pra mim Faz tempo que meu coração Não bate assim Sem lhe conhecer Sentir uma vontade louca De querer você Nem sempre se entende As loucuras de uma paixão Não tem jeito não Olha pra mim Olha pra mim Faz tempo que meu coração Não bate assim Não faz assim Me diz seu nome Não me nega a vontade De sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro céu Despertando pro céu Despertando pro céu A lua ser Seria bom demais Seria bom demais Que bem me faz Você Não faz assim Faz assim E de seu nome E de seu nome Não me nega a vontade De sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro céu Eu adormecer Seria bom demais Seria bom demais Que bem me faz Você Mais um samba do Jorge Eu não sei dizer Do que sentir Quando eu acordei E não lhe vi Confesso que chorei Não suportei a dor Foi doloroso Se perderam Um grande amor Mas alucinando eu fiquei Quando li um bilhete Que encontrei O que que tem Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Ao fim Quero agradecer a você de casa que tá com a gente Essa foi a nossa saideira Muito obrigado pela sua companhia Espero que tenham gostado Arroba a nossa história Pela nosso Instagram Não vai esquecer Não vai esquecer O grupo Nossa História Pará É o nosso Facebook Agradecendo sempre o apoio do governo A nossa história do Pará E da Fundação Cultural do Pará Enfim Estava escrito No papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Valeu, gente! Até a próxima Se Deus assim nos permitir Esse é o Grupo Nossa História Tchau! 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 Tchau!